O Romildão falou lá na RDC, tá, sobre o Douglas Costa, ele disse o seguinte, a questão pendente é a liberação da Juventus, por óbvio, é uma situação que parece estar se encaminhando, eles estão trabalhando muito fortemente, palavras do Romildo, parece que eu tô vendo o Romildo falando, cara, podia falar com a gente, eles estão, exatamente, o Romildão, alô Romildo, alô Romildo, estão trabalhando muito fortemente para ver o que vai acontecer e se vão rescindir ou emprestar. Esse eu acho que é o ponto crucial neste momento, né, rapaziada? A Juventus, ela, até vou abrir a tabela do Campeonato Italiano aqui, professor, tabela do Italiano, pra ver aqui a posição exata da Juventus, tá? A Juve tem, neste momento, está na quinta colocação, tá? Está na quinta colocação, está classificada para a fase de grupos da Liga Europa, tá? A Juventus. E teremos a última rodada do Campeonato Italiano logo ali na frente. A Juventus tem 75 pontos e o Napoli e o Milan tem 76 pontos. A Atalanta com 78 e a já campeã Internacional com 88. Então, ali, ó, Juventus, Napoli e Atalanta, muito próximos na questão de pontos. A Atalanta já está garantida na Liga dos Campeões porque tem 78 pontos e a equipe que poderia tirar ela seria a Juventus, que poderia também chegar a 78, mas perde na questão das vitórias, né? Então, sobraria uma vaga ali sendo ainda disputada entre Milan e Napoli junto com a Juventus, tá? E aí, cara, eu vou para as partidas da última rodada do Campeonato Italiano e eu vejo que a Juventus joga fora de casa contra o Bolonha. Bolonha. O Milan joga também fora de casa contra a Atalanta. E o Napoli joga em casa contra o Verona. Então, o jogo do Napoli, o jogo do Napoli contra o décimo colocado Verona. O jogo do Milan é contra a Atalanta que está na segunda colocação e não teria... Atalanta de Tolói. Rafael Tolói. Não teria porque se preocupar tanto, né? E, cara, a Juventus tem o jogo contra o Bolonha. O Bolonha está, neste momento, na décima primeira colocação. E tem uma fase terrível do Bolonha aí. Duas derrotas e três empates nos últimos cinco jogos. Dá para fazer uma múltipla na KTO? Cara, não sei. É difícil. Difícil. O Campeonato Italiano é bom, viu? Para quem gosta de palpites aí na KTO. É bom o Campeonato Italiano. Não é ruim, não. Mas para essa última rodada tem muita coisa em disputa. Mas, enfim. Onde eu quero chegar com tudo isso que eu estou dizendo? Na Itália. Onde eu quero chegar com tudo isso que eu estou dizendo? Há uma forte tendência até de a Juventus não conquistar uma vaga para a Liga dos Campeões. Ficar apenas com a Liga Europa. E o que isso quer dizer? A Juventus deixaria de lado jogadores como o Cristiano Ronaldo. Que aí não tem uma arrecadação para poder jogar com o homem lá e tal. Deixaria ele de lado. Mas também outros jogadores que estão emprestados, como é o caso do Douglas Costa, que estava no empréstimo ao Bayern neste momento. A Juventus iria reavaliar para não perder dinheiro. Já que a Juventus já vai perder muito dinheiro com a questão de não se classificar, possivelmente, né? Não se classificar a Liga dos Campeões. E é esse o ponto crucial neste momento, rapaziada. Por isso, ainda que a Juventus não definiu se vai realmente rescindir o contrato com o Douglas. E aí, fatalmente, perderia dinheiro com o Douglas Costa, né? Ou se iria emprestar ele para algum clube que ele gostaria de jogar, que no caso seria o Grêmio. E depois continuar ganhando dinheiro futuramente com ele, meu querido Edu Andriotti. Essa é a questão. É, cara. Eu espero que essa definição não... Não tem que passar por isso que o Cristiano Ronaldo vai dar tempo, né, cara? Tem que esperar. São duas rodadas, se falar assim. Não, não tem como. É a última rodada. Última rodada do Italiano agora. Não tem como, porque a janela não fecha agora neste final de semana? Poxa, tem que tacar ele ficha agora, senão já era, hein? Eu acho que não vai fazer muita diferença mais, né? Eu acho que é mais uma questão de projeção. Que nem tu olhar para a KTO agora e dizer, será que ganha? Será que não ganha? Eu acho que para nós não faz tanta diferença. A única questão que eu tenho dúvida agora é se eles não pegarem vaga, eles vão para a Liga Europa. Isso. É uma vaga da Liga Europa no Italiano. E aí rescindiriam? Ou emprestariam? Rescindiriam? Eu só coloquei essa questão porque não é uma questão assim, ó. Ah, se acontecer isso, certamente a gente vai liberar. Pelo menos pode ser que sim, é uma questão interna, mas não passou para a gente, né? Se acontecer tal coisa, o Douglas vai ser rescindido o contrato, vai ser emprestado. Não. Mas eu só coloco toda a situação da Juventus pela questão financeira. E isso é um fator determinante. Isso não foi externado pela Juventus. Olha, a gente quer fazer isso com o Douglas Costa por causa da questão financeira. Esse é um entrave, esse é um impasse. Essa foi a questão que desde ontem o pessoal todo falou, né? Olha, o empresário, a Juventus, a liberação, o dinheiro do Douglas, tudo isso. Envolve muito a questão financeira da Juventus, cara. Porque se tu for olhar para a Juventus, professor, tu que é um cara que acompanha minimamente, pelo menos, os campeonatos europeus, tu vai prestar atenção. A Juventus, ela demitiu o seu antigo técnico, agora me fugiu o nome, mas o Pirlo não era para ser o técnico da Juventus agora. Ele estava sendo preparado, como os outros técnicos foram em outros times europeus, para assumir um cargo logo ali na frente. Mas colocaram o Pirlo meio que na fogueira agora para assumir a Juventus. E não foi um trabalho como se esperava. Tanto que a Juventus passou longe de ser campeã italiana, né? Bem longe de ser campeã italiana, perigando aí muito fortemente para não ganhar nenhuma vaga na Liga dos Campeões. Então, assim, a Juventus está no momento de, de certa forma, reconstrução, né? Reavaliação dos seus últimos parâmetros, muito em questão de futebol e também a questão financeira. E é por isso que eu coloco a situação da Juventus, entende? Porque aí eles vão olhar para jogadores emprestados. Será que a gente vai utilizar? Será que não vai? Bom, a princípio a Juventus não vai utilizar o Douglas e seria meio que descartado. Mas até que ponto a gente não poderia ganhar uma graninha ali no futuro com o Douglas, sabe? Essa é a questão que a Juventus está observando, entende? Entendi, claro. Tá. Igual ainda é uma situação bastante confusa para se resolver em tão pouco tempo, né? Porque daí me parece que, pelo que foi feito na negociação... O Sarri era o antigo técnico, lembra o Leonardo Almeida. Perfeito. O que foi dito na negociação é que daí o Douglas Costa já teria aberto mão dos valores que ele tem para receber, mas não abriu mão de valores que já estão atrasados. Mas aí a minha dúvida é com relação a que tipo de influência isso tem, por exemplo, na rescisão ou no empréstimo. Porque se ele for só emprestado, ele continua sendo jogador da Juventus e ainda tem coisa para receber deles, futuramente. Só que daí poderia... é mais fácil, né? Aí tu joga um pouco ali para frente, daqui a pouco o cara vai bem no Grêmio, pinta uma outra proposta de outro lugar, entende? Claro, claro. Não, faz sentido, faz sentido. Mas é muito pouco tempo para se resolver uma coisa tão complexa. E aí, nesse caso, o que seria o mais fácil? Seria o mais fácil emprestar ou rescindir? Porque a rescisão daí vai envolver valores... Mais fácil para Juventus? Para Juventus. Prestar. Mais fácil para Juventus emprestar, com certeza. Eu não peguei a parte, bom dia. Mário Goddard, né? Eu não peguei a parte, se vocês falaram que é notícia na Itália a mudança do Cristiano Ronaldo, né? Eu não vi agora. Isso está rolando na internet, já tem muito vídeo de vizinhos filmando o transporte dos carros dele, né? Tirando da garagem, levando em segunhas. E aí o pessoal já está especulando uma saída até do Cristiano Ronaldo, da Juventus. Sim, não... Só não se sabe realmente para onde que vai, né? Não, é isso... É um pouco o retorno para o United, para encerrar uma carreira. Isso é uma coisa que se tem na Europa já há algum tempo, por causa da situação da Juventus. E aí... Se mantelando a Juventus. É, se fala no United e se fala no Sporting também, né? No Sporting. Onde ele começou, né? Onde ele quase começou. Mas o Cristiano Ronaldo deve estar de saída, assim, da Juventus, porque as informações batem de que não é só uma mudança de bairro lá em Turim, né? Sim. Na cidade de Turim, é uma mudança... A saída dele da Itália. Então, nos próximos dias aí vai ter alguma informação. É, rapaziada. Então, a situação é mais ou menos essa da Juventus, tá? E é essas coisas que eles vão observar para poder avaliar outros jogadores. E a gente fala muito do Cristiano Ronaldo aqui, porque realmente é um investimento altíssimo da Juventus. E seria ruim para todo mundo, cara. Seria ruim para a Juventus. Seria ruim para o Cristiano Ronaldo. Seria ruim para a Liga dos Campeões não ter o Cristiano na Liga dos Campeões, né? Para o torneio em si, né, Edu? Mas o que se fala, e aí o que a gente tem de informação, eu queria a palavra tua também, Edu, é que pelo menos os dirigentes do Grêmio nos colocam o que está no título da frase. Nada mudou, está só pelo documento, né? Nada mudou. É, pelo que eu conversei ontem com os dirigentes, continua a mesma situação, né? Só aguardar a assinatura lá da rescisão do empréstimo e era isso. Então não... Ainda estou tranquilo, quer dizer, né? Vai passando dia, mas um dia é menos um dia, né? Então, sei lá, cara. Vamos aguardar aí para ver o que vai dar. É, bicho. É, uma hora mais 32 minutos. E a irmã do Cristiano Ronaldo estava torcendo para o Grêmio, né? Tá. Quem sabe não seria a cereja do bolo. Eu, meu, estou só esperando os áudios. A cereja do bolo. Meu, estou aqui em Gramado, meu. Tu nem sabe quem é que chegou aqui, meu. O Cristiano Ronaldo, meu. Ô, meu, a cereja do bolo. Ele vem fazer seis meses aqui. Vem fazer seis meses, galera. É seis meses, é Cristiano Ronaldo de um lado e o Douglas Costa do outro. É que ele está esperando. Aí o Ferreirinha se azarou, né? Ferreirinha se azarou. É o Cristiano Ronaldo está precisando de rodagem porque ele quer jogar a próxima Copa. Exato. Daí. Daí.